Alô Rodrigo, alô Camila, estamos na cidade de Andradas e começando com muita, muita alegria as entregas de prêmios do Super Minas Cup, porque aqui saiu o prêmio do primeiro sorteio. Sabe quem tá ganhando? É esse moço que tá aqui com o sorriso bonito, o Eder. E sabe aonde ele comprou? Claro, aqui na banca do Kleber. Como é que tá o coraçãozinho hoje aí, meu amigo? Ah, sensação de dever cumprido, né? Primeira vez que eu comprei e pode confiar que aqui ganha mesmo. Quantos certificados já foram vendidos só aqui na banca do Kleber? Foram mais de 100. E com certeza vai vir muito mais, hein? Muito mais, temos muito mais prêmios pra sair pra Andradas. Tanto é que ela tá aqui, ó, com o cheque no valor de 8 mil reais, eu vou pedir, por favor, pra que você entregue o cheque para ele. Tá aí na mão, 8 mil reais comemora! Aí, gente, mais uma entrega sendo realizada em Andradas, você pode ser o próximo. Se eu confio, e eu também, com o Super Minas Cup, bom é fazer o bem.